Música Muito bem, estamos chegando com a hora da Vena Nossa Você sabe que eu cheguei aqui agora Boa tarde, meu povo E eu quero saber o que você está fazendo no lugar da Cissa E quero saber onde está a Cissa Primeiramente, boa tarde, povo Boa tarde, meus câmeras Boa tarde Boa tarde Está muito fraco, repete, boa tarde Boa tarde Obrigado, amores Então, a Cecília, na sexta-feira Recebeu um telefonema depois que ela cantou Galopeira Foi, ela cantou Galopeira Não, e eu estou preocupado, porque inclusive Inclusive, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui Estou apresentadora agora aqui, meu banco Eu estou achando que você está se sentindo E eu estou preocupado, porque a Cissa não costuma se atrasar Quando eu venho do Balanço Geral Para sentar aqui na bancada da Hora da Vena Nossa A Cissa já está sentada aqui Cadê a Cissa, Judite? Jasson, eu até poderia explicar para você Mas eu também fui pega de surpresa A Ivete só falou A Judite, você que vai ser âncora com o Jasson Eu falei, mas Ivete, eu não sou barco para ser âncora Eu disse Você está brincando? Ela falou assim, não É o que eu estou pensando? Eu acho que é Será? Vamos revelar Se ninguém me falou nada Você no camarim não viu a Cissa nada? Eu não vi a Cissa hoje, ela sempre trabalha comigo Você sabe que eu cheguei cedo na redação Hoje eu também não vi a Cissa Pelo amor de Deus Tomara que a Cissa venha Será que foi por causa de sexta-feira? Não, não, tomara que não venha mesmo Sexta-feira ela fez isso aí, quero ver Vamos ver, vamos rever Agora, agora quero ver, vai Galopei Nunca mais te esquecerei Nunca mais te esquecerei De novo Galopeia Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Arrebentou Cissa Caramba, nós fizemos isso sexta-feira? O prejuízo foi muito grande, quebrou quatro janelas do banheiro novo Meu Deus Aquele vidro grosso E do camarim também Meu Deus É verdade, agora eu me lembrei que o telefone tocou inclusive depois Tocou? Tocou depois da cantoria Ah, quero ver então Nós filmamos lá, quer ver? Vamos ver Sandro Ah é? Não é mais pra cantar galopeira no programa? Certo Desafinei? Não é mais pra cantar? Passar no departamento pessoal? Ai, no RH? Tá bom, já assundeu ruim O que? O Sandro me chamando lá no RH Ah, você tá brincando Que não era pra cantar galopeira Não era? Eu tô desafininho Mas fazer o que se você é desafinado assim, sabe? Eu tô desafininho E agora eu vou lá Vou lá, vê o que ele quer Corra lá Meu Deus Ó, por favor Nossa, Deus Peguei emprego Agora eu sou a nova apresentadora Vamos tocar o programa Eu vou dizer um negócio pra você Eu conheço o Sandro há muitos anos Sim É o nosso chefe do RH O Sandro é um cara Eu acho que ele deve ter dado Uma segunda chance pra ser seu Eu acho que não Porque o Sandro foi ex-militar da PM Eu acho que ele não deu nada Cissa! Oh, a Cissa volta Oh, a Cissa volta Eu não acredito A Cissa volta A Cissa Que alegria O trio está formado de novo O trio está formando a minha saída Ia ser o duo É, sério Mas deixa eu explicar pra você Ia ser o duo Jota Jota Agora entrou o C de volta O Sandro me deu mais uma chance Estava sentada no seu lugar Estava sentada, eu vi Estou sem vergonha É que tava vago, né, bebê? Eu tava até agora lá no RH, gente Por isso que eu não aparecia antes Eu tava chorando pela sua falta Eu tava pedindo mais uma oportunidade pro Sandro Como é que foi a conversa lá? Ele me deu mais uma chance Só que eu não posso mais cantar Não posso mais cantar Graças a Deus Ah, mas eu achei Subiu a audiência como você cantou Mas é que eu não era Não é pra cantar Porque quebrou vidro aqui Quebrou espelho Deu prejuízo Deus E eu sou muito desafinada Então você não vai cantar Não vou mais cantar Ah, agora é Deus Deus existe Deus, tu é bom, Deus Mas eu tô de volta Eu tô feliz Estou feliz que você está de volta E o trio Parada Dura Maravilha Agora podemos começar o programa Vamos lá, então Vamos nessa Com muita bomba Se eu, sem você aqui Eu não sei Sem a Judite Eu não tô com brincadeirinha Foi teatro, né? Eu achei que você gostava de mim Foi teatro Foi teatro Viu? A Judite é muito minha amiga Mas assim Sem a Judite A gente faz o programa Mas sem você Boa, Jaza Obrigada Só deixa eu te explicar Teve um cara Deixa eu explicar pra você Teve um cara Que falou a mesma frase Que você E já não tava nesse banco Ai Isola Peraí que tá caindo Vamos lá Atenção Peguem as suas munições Peguem as suas munições Que agora vem bomba Vem bomba Na sua televisão Vamos nessa, então Esse é o momento De descontração Da televisão brasileira O que tinha pra dar Na notícia de evolução Sobre Curitiba Região Metropolitana A gente já deu Agora Bomba 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 Isso mesmo Boa tarde Meu Paraná Boa tarde Meu Brasil Você tá economizando bomba É? É Aí ó Sobrou uma Isso aí Vamos arrebentar tudo Quebrar a boca do balão Quebrar a perna do saci Quebrar a perna do saci Que isso da borga É Pra que é que serve eu sozinho Que isso Pra encher meu saco Não sei Nossa Aí ó Pronto Chega de bomba agora Final de semana Que foi? Depois eu te conto Tá bom Fui fazer uma ficha Pra pegar crédito Foi fazer? Depois eu te conto O que aconteceu Conseguiu não? Depois eu te conto Ficha pra pegar crédito Crédito é uma grãinha Ah meu Deus do céu Olha Final de semana recheada De fofocas E términos de relacionamentos Pra variar Viu? E adivinha Adivinha Deixa eu até me ajeitar aqui Adivinha quem é o primeiro casal Que vai ser notícia Aqui na Vida Nosa? Não, 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 não Cadê a música de tensão China? Música de tensão? Tensão eu falei Ah bom, desculpa Tensão Música de tensão China Porque o assunto pede Ih, China Foi bom final de semana Não foi só a Cisna Que chegou a atrasar Do China também Olha Uma das principais artistas Pop da atualidade Está solta E viciar Chega ao fim O namoro de Anitta O que? Anitta Poderosa Anitta Ela E Gui Araújo Isso mesmo Acabou, Cisna Acabou, Jasson Segundo informações Da jornalista Fábio Oliveira Lá do Portaúdia O casal enfrentava Uma crise de relacionamento E apesar do Gui Continuar no Rio de Janeiro Ele está hospedado Num hotel E não mais Na casa da cantora Escutem essa Nós até mostramos Aqui na Venenosa Na semana passada Vocês lembram? Lembrando Que ele foi gravado A Anitta gravou um clipe Junto com o Gui Com os drones Mostrando cenas quentes Da Anitta e Gui Araújo Vocês lembram do clipe da Anitta? Eu lembro Inclusive ela comentou Gente que ela não costuma Usar os namorados Nos clipes Porque depois ela termina E o cara fica lá E dessa vez o Gui participou Vamos só lembrar Gente Ela faz os clipes Que o namorado E o namorado dança Por isso que ela nunca tinha feito Primeira vez que um namorado Entra num clipe da Anitta Vamos ver Vamos ver Vamos ver É o clipe então É sensualíssimo Exatamente É um clipe caliente Caliente Muito caliente E recente E super recente Mas agora Não estão mais juntos Só que calma gente Para os fãs do casal Calma porque Calma porque Calma eu estou nervoso Eu estou muito nervoso Imagina eu estou muito nervoso Calma gente Ainda existe uma esperança No fim do túnel gente Os seus olhos Porque segundo fontes Ligada ao casal O término pode Não ser definitivo Anitta e Gui Araújo Que gosto é essa É isso que eu falei Ah será que é para se promover de novo? Porque Anitta e o Gui Araújo Ainda devem se encontrar em breve Para uma conversa pessoalmente Então gente Ainda há chances Que ele se acerta Então é o seguinte Judite a gente vai se separar Daqui uma semana A gente marca para bater um papo E ver como é que fica a situação Um time Tem que publicar no jornal lá Agora O casal J.J. se trata Ei Judi Jarson Vocês acham que tem chance De uma volta aí? Eu acho que não Eu acho que tem Claro que tem Esse povo casa e separa toda hora É verdade Junta e desjunta toda hora Você acha que essa vez o Gui Araújo A Anitta já enjoou dele É também estou achando A Anitta pegou Pegou Pedro Scooby Pegou a Salsicha Pegou tudo É né Agora ela não quer saber Do Gui Araújo Vamos ver Vamos ver Mas pode ter volta Gente pode ter volta sim Agora vocês aguardem Nem pensem em sair da frente da televisão Porque tem mais dois casais De famosíssimos Mas famosíssimos Que se separaram Nesse final de semana Nesse final de semana Tem mais dois Você separou a Salsicha? Primeiro Anitta e Gui Araújo Tem mais Tem mais dois Mais dois Teve alguém que casou No final de semana? Não Só separado Só separado Porque na segunda-feira Da semana passada A gente mostrou Gente que casou E gente que juntou Hoje só separou Só separou Três a zero Pro separado Três a zero E olha gente Esses dois casais Que nós vamos contar São famosíssimos Ai Jesus Vocês vão ficar de queixo caído Um deles inclusive Amigo particular Da Selsi Não é Selsi Amigo particular mesmo? Não é amigo É só pra fazer uma tarde Ah é Amigão É em primeira mão Notícia Daqui a pouquinho então E olha Atenção pra denúncia Viu a cantora Atenção 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 Vem cá Atenção pra denúncia A cantora Ludmilla Ela denuncia Que foi vítima de golpe Minha gente Ela inclusive alertou Os fãs Sobre um suposto Golpista Que pedia ajuda Na internet Através de doações Em dinheiro No twitter A cantora disse inclusive Que doou um bom dinheiro Pra pessoa Que teria se passado Pela filha De uma senhora Que estaria doente E acamada Mas Primeiro Vamos ver o post Da jovem aí Que pediu ajuda Vamos ver quem é Vamos ver o post Então pra gente começar A entender essa história Vamos lá Lê lá pra gente Jasson Vamos lá Vê lá pra gente Jasson Vamos lá Carlinhos Maiof Estou aqui te implorando Um minuto da sua atenção Eu sei que se você posta Minha vaquinha no Instagram E do seu perfil Aqui vou conseguir ajuda Por favor Cuido da minha mãe Está com câncer Precisa fazer outra cirurgia No meu perfil Está vaquinha E aí ela foi Do perfil dele Exatamente Porque realmente Essas fotos comovem Né gente A gente olha E existem muitas Vaquinhas virtuais Verdadeiras Vamos deixar bem claro Isso Tem muita gente Que recebe ajuda Através de vaquinhas Mas tem que tomar cuidado Também com perfis falsos Malandragem tem tudo Em todos os lugares E na internet Então está correndo Mas o que aconteceu Jasson Após ver essa postagem A Ludmilla Ela fez um depósito De uma grande quantia Gente Ela doou bem Aí Como você falou no início Inclusive enviou Uma mensagem Avisando do depósito Tá Vamos ver a mensagem Olha só Vamos ver a mensagem Olha lá Vamos colocar aqui Que a gente consegue ler A Ludmilla A Ludmilla Olha lá Olha lá Cai amanhã Espero que ajude em algo Pois foi de coração Melhoras para sua mãe Deus abençoe vocês Aí o cara agradece Obrigado Ludmilla Deus Deus lhe abençoe muito Você e toda a sua família Milha de coração Obrigado mesmo Ludmilla Desculpa te falar É isso aí Mas é isso aí Então está lá A Ludmilla fez o depósito Mandou a mensagem Para comprovar Estava feito tudo certinho E logo após isso A Ludmilla fez uma Seguinte postagem Dizendo que era um golpe Aí ela imaginou Que estaria caindo num golpe Vamos ver Que nós temos mais uma postagem aí Olha lá Eu já doei um bom dinheiro Para a filha da moça da foto Na verdade eu achava Que era filha de verdade E tentei ajudar Mas caí num golpe Infelizmente Depois percebi que basta A gente usa a foto dessa moça Para fazer isso Eu já caí Então Foi um alerta Foi um alerta Aí vem gente E ficou muito chateada a Ludmilla Achei legal Porque a Ludmilla Não tinha divulgado Esse tipo de doação Que ela fez Então realmente Ela não fez para se aparecer Ela fez para ajudar Mas depois a Ludmilla Falou que era um golpe Só que é o seguinte A notícia Não termina por aí Jasson Após toda essa repercussão Porque daí caiu na mídia Esse último post da Ludmilla A denuncião do golpe A filha da dona Rosângela Que recebeu realmente esse dinheiro Mandou um vídeo E disse que não foi golpe não Vamos ver Então tem um vídeo aí Comprovando que era verdade Olha só Não era golpe não Boa noite gente Boa noite Ludmilla Só para provar Que minha mãe existe Eu cuido dela Faz Já vai indo Para uns 3 anos já E ela se alimenta por sonda E Lud Você não caiu num golpe Você me ajudou E a minha mãezinha existe Eu estou aqui te mostrando Mãe Mãe Fala assim Obrigado Ludmilla Beijo Deus abençoe Então é isso Só para te provar Que ela existe E que nós passamos Por muita dificuldade Por isso que eu peço ajuda No Twitter Que eu preciso de ajuda Para cuidar dela Então é isso Fica com Deus Um beijo Deus abençoe muito Você e toda a sua família Beijos Deus abençoe Então existe a senhora da foto As próprias pessoas que comentaram Então tá Porque eu fiquei pensando Como é Porque ela achou Que era golpe Sim Mas esse não era golpe Esse era verdade E tem muita gente Precisando de ajuda A gente tem que ficar atento Principalmente nesse momento Exatamente 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 Eu por exemplo Fui fazer uma ficha de emprego Aí cheguei lá e falei assim Ele falou Qual é o seu nome? Eu falei O seu trabalho qualquer Eu falei Cuidadora Eu falei Cuidadora É Cuidadora da vida dos outros Eu sou fofoqueira Deixa eu te contar Aquela outra lá Aí o cara também Foi preencher a ficha Ele falou assim O senhor tem experiência Do que? Ele falou assim De administrador Administrador? É É No que? De WhatsApp Bom Essa foi boa Essa foi boa Não conseguiu empréstimo Só pra falar Não conseguiu Censa Vamos lá Isso é muito bom Gente Olha quem voltou Pro programa Vandelei Ela está de volta Toma aqui Nosso álcool em gel Vandelei Muita gente Perguntando de você Vandelei Que bom Estou de volta Que bom Pra matar saudades É É isso aí E hoje nós vamos falar De um tratamento Comprovado Pra quem sofre Com dor crônica Ou tem Aquele desgaste Na cartilagem O Vandelei Tá aqui pra falar Do cartilã Que eu conheço Porque eu tomo Mas eu quero que você De casa também conheça Também Também Porque a pessoa Que tem problema Nas articulações É no joelho É no quadril É no ombro No ciático Ela já deve ter feito De tudo né Tudo que fala O que resolve Ela tenta E aí muitas vezes Fica desacreditada Porque ah já tentei De tudo Não resolve Aí você tá vendo Articulações É articulação Do joelho Já comprometida Porque olha Tá vendo que tá escurecendo Desgastou a cartilagem É aquela sensação De osso Com osso A pessoa vai apoiar O pé Dá o choque O joelho O joelho fica inchado Inflamado E dor Aí já tá doendo Quem tem condições Faz particular Aplicação de ácido Hialurônico Uma só não A pessoa tem que fazer Aí umas 10 sessões E tem que ter grana Porque é caro Então Pra você Que tem problema Nas articulações De repente É no quadril É na coluna É no ombro É tendinite Bursite Para a promoção Do cartilã 3251 1615 Que bom que você voltou Obrigado Você é super bem vindo aqui Obrigado Não é isso Judite É Nato Clean Com certeza É Nato Clean Nato Clean É bom para você É bom para mim Ah E no dia do amigo Que é hoje 20 né Tem o dia internacional Da amizade também né É dia 30 de julho Mas hoje ficou marcado Como dia 20 É o dia Dia do amigo E aí é o seguinte Quero mandar um abraço Aqui pra minha amiga Elisângela Durante muitos anos Trabalhou no Sesc Na área social do Sesc A Elisângela Foi gerente da área social E do Sesc Inclusive Quero mandar um abraço Dizendo que estou com saudade dela Faz tempo que não encontro a Elisângela Então um abraço especial Para você Elis Que legal E eu quero mandar um beijo especial Então para os nossos amigos Agora deixa eu só dizer Que ela está assistindo o programa Ah ela está? Por isso que estou mandando um beijo Para ela também Ah tem que estar né Assiste todo dia né E nós aqui agora está assistindo Vou aproveitar também A nossa listinha aqui de amigos O David Brian A Gabriela e Cristina E o Paulo Eduardo Blair Almeida Que é o Paulinho meu amigo Beijo para todos vocês Que assistem o nosso programa E nem dá um beijo para o Sutiã Por que? Amigo dos peitos Que vontade gente Você não tem amigo A Judith não tem nem peito Você sabe que eu estava sonando E se eu tenho mais inimigo Do que amigo Sério? Porque eu falo de todo mundo É você bota na balança ali Se pesa mais do lado de inimigo Mas você não tem peito também Para ser amiga do Sutiã Gente vamos em frente Porque o cantor Zé Neto Da dupla com o Cristiano Cometeu um deslize Em um vídeo publicado no Instagram Aparece uma Entre aspas Bronca Que ele levou de uma fã Por SMS Vamos ver a mensagem? Vamos ver Vamos ver Olha só Coloca lá para a gente ver Olha lá Tá aí Então vazou isso aí Sem querer Ele acabou publicando Será que eu consigo ler aqui? Deixa eu ver Vou ver Vê lá para a gente já Não precisa me bloquear no zap Muito obrigada pela atenção Tá aí Eu é que sou boba E fica atrás De quem não dá Valor para nós Mas lembre-se Que se não fosse o público Os fãs Você estaria Não estaria onde está Muito obrigada Eita Ficou brava Mas olha gente Para mim foi uma surpresa Porque o Zé Neto Me parece ser uma pessoa Tão acessível com os fãs Será que ela não estava sendo Um pouco Pode ser Evasiva? Pode ser Evasiva A gente só viu o lado dela A gente não viu o lado dele Às vezes a gente atende A pessoa Se dá o braço A pessoa quer a perna da gente É Porque o Zé Neto Me parece ser uma pessoa Muito agradável E muito receptiva Os fãs não parecem Não tem essa impressão Já sou Esses dias entrou no meu Instagram O Mininão48 E aí? A gente começou a bater papo Ele falou Ai tu quero te conhecer Tu é linda Mas bate Eu estou aqui em Curitiba Mas eu também Eu falei O que que tu queres Ele falou Quero me enrolar nesse teu corpo Falei Sai e para Se passou Judite Se passou Se passou Se passou Queria se enrolar com você Sabe qual que é o nome dele? Minhocão Ah o Minhocão Ele voltou A incomodar Ele quer Mas eu não quero O Minhocão Os Minhocões estão aí Nas linhas do transporte coletivo Minhocão é a casa antiga Ajudi Nossa amiga Próxima parada Bom E falando do cantor Zé Neto Ele resolveu trollar O seu pai José Luiz Toscano O cantor disse ao pai Que compartilhar Que compartilharia Uma foto dele Nas redes sociais Para que o seu público Conhecesse Mas não foi bem isso Que ele fez não Hein Cisar Malandro Ele apronta Né gente Zé Neto apronta Olha só É que ele acabou postando A foto do pai Sim Só que quando o pai Estava maquiado Uma foto Com o pai maquiado E após Saber que Que eu não matou lá Gente O pai do Zé Neto Fez a seguinte postagem Ficou P da vida Engraçado também O pai do Zé Neto Vamos ver isso aí Que tá bom Olha lá a foto Você é diferente mesmo Hein meu irmão Ih Cara Você falou que ia tirar Uma foto do pai Pra pôr no Instagram Lá não sei o que Que eu ia ficar famoso Eu fiquei famoso mesmo É de dois em dois minutos Me ligando Zoando eu aqui Só que não vai ficar assim não Cara Você vai ver só Tá Eu vou arrumar uma pra você Você vai ver só Quem tem um fico Que não ser Cara Não precisa de inimigo não Rapaz Você tem que ver O limite das brincadeiras Meu irmão Você vai ver só Eu vou arrumar uma Pra tua cabeça Que você vai ver só Olha Falei que você ia ficar famoso Eu não falei que dia Isso é porque você fala Que você me ama Já pensou Que você me odiasse Então Coitado dos caras Que você não gosta Cara Mas ele ficou bravo Ficou Ficou Agora sabe o que Agora já A gente tem que esperar A vingança Porque quando o pai Aprontar com ele A gente mostra aqui também Vou mostrar também E do jeito que o pai Ficou bravo Pode esperar Que vai vir Uma bomba aí Pode esperar que venha A fruta nunca cai longe Do pé Não é Não é Mas é engraçado A descer A descer A descer E os dois são parecidão São São Parecidão Olha lá Você vai entender É Sacanagem postar o pai Todo maquiado desse jeito Mas eles são muito amigos Olha lá É brincadeira É isso aí É isso aí Mas você sabe que Esse negócio de trollagem Uma vez Uma vez falaram pra mim Eu estava pensando O que eu podia fazer Uma trollagem com o Jair Não sei o que Comigo Para A gente põe uma cobra com farinha Vamos fazer isso Vou me inventar Vou me inventar alguma Opa 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 Sem recadinho Já Já Eu não posso Não posso sair mesmo Por que Não posso sair Vocês já estão falando mal De mim Não Jamais Nós falamos um passo Passo Nós estamos conversando Um passo E por que vocês estão Conchichando aí Nada Nada De nada Nada Deixa eu dar meu recado Bom Vocês já devem estar sabendo Que a Tia inovou Mais uma vez Pois é A Tia fez uma parceria inédita Com o C6 Bank Um banco digital completo E sabe o que isso significa? Mais benefícios pra você Meu amigo Minha amiga Agora cliente TIM Controle Abre uma conta grátis No C6 Bank Tem 8 gigas de internet Pra usar como quiser E pode ter um cartão de crédito Sem anuidade Não paga nada No ano pra ter o cartão E não para por aí Clientes com o cartão Do C6 Bank Podem parcelar Os seus smartphones Nas lojas TIM Em até 18 vezes Sem juros Aquele smartphone Bonitão E tal Em 18 vezes Sem juros É muito benefício Pra você E tudo isso A partir de R$ 54,99 Por mês Tá esperando o que? Então baixe o aplicativo Do C6 Bank Aponte a sua câmera Para o QR Code Que aparece aí na tela Ou acesse Tim.com.br Barra C6 Vai lá Bom né Júdi Eu e a Júdi Amamos a TIM Né Júdi Adoro Eu sei que o C6 Bank Adoro O C6 Bank Muito bom gente O C6 Bank também é legal né Cartão de crédito Júdi Júdi Ele tá voltando Depois a gente combina Depois a gente combina Depois a gente combina Vem Jocelyn Vem Tô postando Cada vez que eu saio Eu não posso sair Que vocês começam a conversar Pode Pode Se fosse coisa boa Eu escutava Por que que eu não escuto? Sim Mas então né gente É só pra lembrar A gente só brinca Com quem a gente ama Ah Hoje é o dia do amigo Hoje é o dia do amigo Vocês não vão me ó Por trás Jamais Jamais Você é um amigo de fé Eu já sou um camarada Eu não posso cantar Eu ia cantar Não posso Amigo de mim Você pare Porque é o seguinte A Cecília já teve os seus problemas Já tive Até eu Me deram cartão amarelo O próximo é vermelho Pra você ter uma ideia Eu não trouxe nem o violão Tirei o violão do carro Tirei o violão do carro Não mas sexta-feira vocês cantam Eu fico quietinha Eu fico quietinha Cecília me diga uma coisa então Quem você quer saber Você gosta de filme de terror? Ai você sabe que quando eu era jovem Eu gostava É? Mas depois eu assistia aquele filme Não você é jovem Não mas quando eu era bem jovem Ah bem jovem Eu assistia aquele filme exorcista Ai para Judite Não para Eu fiquei movendo de medo De eu nunca mais assistir filme de terror Fiquei com trauma Não quero mais saber do filme de terror Não acho legal não gente Pra que ficar passando medo né Olha embaixo da tua mesa aí Gosta de filme de amor De comédia É uma surpresa e para Para Judite Para 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 que não brinca com essa coisa que não presta Não presta Para Tem medo Para Para Judite Você tem medo Eu só vou mudar de assunto que eu não gosto de falar de assunto Sai fora Sai fora Judite Ai O dia da Clarice Melhor é assistir filme lá com açúcar É Eu tinha medo daquela música do Pink Floyd É Ai para que vai assistir filme para sofrer É não Eu também não gosto Melhor comédia Eu gosto de coisa boa Eu gosto de comédia romântica Alto astral Aventura Alto astral Aventura Um policialzinho vai É É Mas terror tem o medo Eu gosto do programa que tem comigo Mas por que? Você gosta de filme de terror Jason? Pois é Eu não sou fã da menina Você gosta Judite? Ai eu tinha medo daquela música do Pink Floyd Mas assim A gente vê algumas coisas assim Porque elas são nossos ofícios É E vocês lembram daquele filme O Brinquedo Assassino? Ai eu lembro Ai eu tenho medo Pois então Eu lembro Aquele do boneco O do boneco Chuck Mas o Chuck eu não tenho medo Não? Por que? Ah que bobo Ai sou fofão Ui medo não Olha só o que o nosso apresentador O Marcos Mion Resolveu aprontar Com o ator Caio Castro Vamos ver Vamos ver Para Judite Para O dia de fazer o Caio Castro chorar O dia de trola O Caio Castro Como aquele globalzinho Nunca foi trollado Nessa vida Na verdade O Caio Castro Ele é um cara Sensacional Mas ele tem um ponto fraco E sem querer Eu descobri esse ponto fraco Durante o Minhãozera Games Que é uma live que eu faço Toda quinta-feira No meu Instagram A gente descobriu Que se ele vê o Chuck Sabe o Chuck? O boneco assassino Ai eu sou o Chuck Ele chora Ai é o Chuck É o Chuck Não, 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 não Eu não vou dormir hoje Senteza Escuta irmão Conseguiu os tênis Que você queria Que você curtiu Da minha marca Vou te mandar Tá? É nóis É nóis E aí só faz uma coisa Deixa eu te pedir Grava Pede para alguém gravar Ou você mesmo grava A tua reação Recebendo Para eu poder usar Depois lá na divulgação Da marca e tudo mais Bom, então Mion Como você pediu Para filmar Minha primeira reação Primeiro eu já te agradeço Pelos modelos Que você me mandou Achei um pouco estranho Quando chegou uma caixa Eu achei que você Tava uma pegadinha Você me mandou Sei lá Tipo o tênis do Mickey Alguma parada assim Mas eu vi que aqui É uma caixa de mostrar Então Eu vou cortá-la primeiro Para mostrar A reação Que eu Cortar dos lados Eu já me liguei Que tem uma Um visor aqui Que que é isso aí Que que é isso aí Que você está abrindo É porque tem um barulho Tem um negócio na caixa Deve ser aquelas caixas É presente É um tênis da coleção dele Mas aqui você bate Aqui tem tipo Um papel acrílico Deve ser um monstruário Para ver a primeira reação Monstruário? Você entendeu Mostro, mostro Mostro arte Vai É Então vamos Para os tênis Da nova coleção Do meu parceiro Meu Nossa Se fosse eu Eu já tinha rasgado tudo Já Que que é triste Para abrir Ele pediu Para fazer um vídeo Depois você corta Esse Rasga tudo E abre Não vida É para mostrar direito O texto Que é a primeira reação Deve ser um Tchau Ah não Ai O que? Ah não Ai Ai O que? Ah Gente Ele está de ponta Carta Tira daí Por favor Nossa Juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus Dira por Deus Por favor Tira Vem cá Olha isso Gente Ai que lindo Ai que lindo É o Chuck do filme Igualzinho Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Mas também não gosto Tira esse Chuck Tira esse Chuck Ô Naga Sacanagem Assustou de verdade A primeira versão do filme Foi 89 É eu não lembro Quando foi Agora está para lançar nova 89 faz quantos anos Vai fazer 30 anos Então O Caio Cássio era bem pequenininho E se assustou de verdade Fez 30 anos já 31 anos Eu tenho um primo meu também Que tem mulher 31 anos Mas o Mion O Mion Isso é coisa que se faz com o amigo Pense no dia do amigo hoje Né Imagina o Mion com o inimigo O que ele faz Sabe Ô Judite Vem cá Me diga uma coisa Que você Se fosse Fazer uma trollagem com o amigo O que você faria O que você faria Ai eu Tipo Eu tenho um amigo meu Que teve medo de mulher pelada Sério É o Baiano Eu ia mandar mulher pelada O Baiano cortou o cabelo Olha o Baiano Eu não sei como ele conseguia ter filho Ele tem medo de mulher pelada Cortou o cabelinho O Baianinho Cortou Ai que bonito Cortou o cabelinho Tira o fone para nós ver aí Tira Tira Então pega rapaz Que chá É Pega rapaz Tem medo O mamãe não vai ter mais neto Nossa Ficou moderno esse corte Ficou moderno Tá bonito Eu vou falar com Vamos falar com Os nossos Pessoal aqui Que cuida do visual Aqui Vê se eu posso usar Um modelo desse Ele foi lá no estúdio Pombo No estúdio Pombo Sabia Como é que é o estúdio Pombo Estúdio Pombo A cada corte uma cagada Não Mas não foi Ficou bonito Ficou mais jovem Tá bem bonito Baiano Olha um abraço Você ficou ainda mais jovem Ainda mais jovem Ainda mais jovem Tá Ficou ainda mais bacana Mais jovem Dona Como é que é o nome dela Dona Ana Dona Ana deve estar feliz Sim Isso mesmo Coitada da Dona Ana Só faz amor de luz apagada E a cantora Simone Fez um vídeo Dizendo como é Festa de rico E festa de pobre Mas antes vamos falar Com quem entende de riqueza Um ser chique Que emana luxo e glamour Obrigada Obrigado Não sou eu É você Sou eu Sou eu É você É É um ser que brilha Que passa Que brilha por onde passa É a cara da riqueza O que é isso Cissa? Festa de rico É Festa de rico Sacanagem Na verdade Na verdade Gente Eu gosto de festa de rico E gosto de festa de pobre também Eu gosto de festa Gosto de festa Mas assim Sabe o que eu acho A gente quando vai numa festa De rico De gente que tem mais dinheiro que a gente A gente não tem que se sentir menos não E quando a gente vai numa festa De pessoas que tem menos que a gente Também não pode se sentir mais Porque nós somos todos iguais O importante é se divertir Mas a Simone Grava um vídeo Posso dizer só uma coisinha? Pode E acho que as vezes A alegria está Nas coisas simples da vida Com certeza Mas eu tinha vontade de dar uma passeada Num iatezinho Eu gosto de festa de rico E gosto de festa de pobre O importante são as pessoas que estão na festa Mas está engraçado isso aí Porque a Simone fez uma diferença bem legal Vamos ver Festa de rico E festa de pobre Eu já fui nas duas Aí no final do vídeo Eu vou dizer pra você Qual é que eu mais gosto de participar Quando eu vou na festa de rico Eu tenho uns amigos Que tem a vida boa É um luxo Primeiro começa pela casa que eles moram Aquela coisa Mordomo 315 funcionários Quando você vai comer A mesa É taça não sei pra que É a faca O garfo Tem um prato não sei do que Não sei o que Os petiscos 500 petiscos Que eu não sei pra que Tanto aquilo Porque a gente começa a encher o bucho Encher o bucho Encher o bucho De petisco Na hora que vai almoçar Talvez o problema esteja em mim Que eu não tenho educação Para comer aqueles petiscos Às vezes é pra comer só um pouquinho Só pra fazer um close E eu esqueço e faço O close todo aberto Entendeu? Eu como tudo que vem na mesa Do queijo que veio lá Da Filadélfia Da cabra Do leão Do não sei o que É uma nove horas Tão grande Que vocês não imaginam O guardanapo Você tem que abrir Botar em cima Assim das pernas Pra você ficar chique A postura tem que ser diferente Você pra não ser besta Eu vou lhe dar uma dica Você presta atenção Do que o Zico tá fazendo Pra você não cair na besteira De fazer errado Porque senão você vai se lascar Porque é muita coisa Eles inventam demais Eles inventam demais É muita coisa em cima da mesa Você se perde na hora de comer É, você viu só? Você viu só? Então tá aí Festa de Zico Na visão da Simone Na festa dos comel É assim, sabe? É, né? Eu sei Não tô nesse nível, Gedite Não tô nesse nível, não Eu fui duas vezes Com a blusa sem etiqueta Não entrei Mentira, Gedite Não inventa Não inventa É, não Mas é muita coisa mesmo assim, né? Quer dizer, na verdade Eu, assim Pelo que eu li, né? Não é que tem assim Mas tem bastante variedade Variedade Sim É, e tudo muito chique, né? Você sabe como é que o Rico bebe? Como? O Rico pega o copinho Fica no canto Boa noite Boa noite Tá bêbado Boa noite Boa noite E o pobre E o pobre? Ai! Ai, cadê o Christian? Tá aí, vai chegar mais um jurango Chega o pão Onde? Oi, diabo Jaceta Ora, festa é linda Covo do Jaya Sai mais uma mal passada Pra mim É É Mais uma mal passada O Rico fala assim Por favor O filet Le moir O pobre Me traz o monstro, galinha, diabo O China já mostrou a diferença na música, né, gente? Mais que a festa de pobre é mais divertida Mais que lá é, né, gente? Vamos concordar Só que depois de dizer, gente Como é a festa de rico A Simone vai contar pra gente Como é que é a festa de pobre Vamos ver, então Se a gente concorda com isso aí Fala, Simone Festa de pobre É bom demais É a parte que eu mais gosto Churrasco Farofa Salada de maonese Arroz Vinagrete Filhos E menta Refrigerando Todos os modelos Sabores e variedades Aí você olha lá Pro lá Pro cerveja E alegria E música alta E conversa E um pula na caixa d'água E o outro dança Um forró E a fumaça Comendo no centro E o cabelo fica pura fumaça E a roupa fica pura fumaça E comendo E comendo E comendo E comendo E feliz É bom demais, minha gente Você não tem ideia De um negócio desse, não É maravilhoso Uma festa de pobre Olha Quando a gente se reúne Aqui em casa O sofá é bom, né? As coisinhas que você tá vendo É boa Mas aqui O espírito é da minha infância A gente, né? A gente tem as coisinhas boas Guardadas Porém É, por exemplo Eu como de colher Eu gosto de comer Com a mão Eu pego um pedaço do frango E como com a mão Eu não gosto de comer Essas coisas chiques demais E a cerimônia Prefere festa de pobre Eu também Ah, mas é que é mais à vontade É mais à vontade É menos formal Isso A gente pode abafão, né? Não precisa ficar fazendo títulos É Conversa um aqui, outro lá Isso, é mais divertido Concordo É igual os nomes da família, né? Por exemplo O nome de rico é Marcos Nakamura Não do pobre Ananinhas Gonçalves Malvadinha, hein, Judite? Paulo Paulico Cesar Pung Cedília Comel Não, Cedília Comel é bonito Judite Comel Judite Comel Judite Goulart Não, mas Judite Petrelha Ela já subiu o nível aí A Zuline também Ela já subiu Judite Yabe Judite Yabe é legal É Então é isso, né? Vamos seguir em frente Porque Pestas são festas E alegria, alegria É isso Daqui a pouco Tudo sobre mais um divórcio à vista A gente já falou de um Tem mais dois Tem mais dois Tem mais dois Tem mais duas separações bombásticas No programa de hoje Daqui a pouco a gente volta então Aqui com a honra da Venerosa Fiquei triste Cicília socialite Cicília comeu o pet Ai, o casal é o pet Sério, é isso Dessa vez foi Eu acho que vai estar Minha amiga lá de Pinhais Minha amiga lá de Pinhais A Denise Do Edson e tal Família toda lá Falei assim A festa boa é nossa Tem tudo de bom É, Denise Boa de festa Que legal É isso aí É boa, meu As cargas do churrasco Que o Edson faz lá É Assim são São ó Deliciosos Você viu que voltou o campeonato Paranaense Hoje Ah, eu acompanhei o campeonato Sabia que eu vi o jogo Você viu qual jogo? Jogo de cozinha novo Que eu comprei É que foi muito ruim Muito ruim Vou descer então Tá, tchau Tem recado assim Por favor Pelo amor de Deus Faz favor de estudar um pouco mais Essas piadas Seu roteiro Sei lá Alguma coisa O diretor Que isso Ô Cissa Me salve dessa Tá louco, né? Vamos dar um recado muito especial Principalmente para as mulheres Que amam ficar lindas Você de casa Já conhece a Bela e Brava? Ainda não? Como assim, minha amiga? Me conta Olha só, gente É uma nova marca de maquiagens importada Que está chegando nas lojas e sites de todo o Brasil E é a nova queridinha das blogueiras, gente Pela qualidade incrível E pelo preço acessível Então hoje eu vou mostrar para vocês Essa paleta de sombra Vou pegar aqui Olha só, gente Que coisa mais linda As cores são incríveis E muito pigmentadas Olha só, fica lindo no seu olho Deixa o olhar com uma beleza única E você tem que aproveitar a oportunidade Sabe o que pode acontecer? Você pode ser uma das primeiras revendedoras da Bela e Brava O investimento é de apenas 200 reais E os lucros são de 50% E tem mais, gente Sem consulta no SPC Então o que você vai fazer? Olha, conheça a linha completa de cores e produtos no site www.belaebrava.com.br Ou você pode também entrar no Instagram Bela e Brava Beauty E se você quiser ser uma revendedora Manda uma mensagem para o WhatsApp Telefone 4195903712 Vou repetir para você anotar 4195903712 Bela e Brava Eu ganhei o kit completo E estou amando A gente arrasa no visual Gostou? Então liga agora para esse número E faça aí a sua consulta E se cadastre, né gente? É muito bom Bela e Brava, Judite Bela e Brava Isso Bela e Brava A beleza que você esperava É Bela e Brava é tudo de bom Já sou um espetáculo Você é muito brava Maquiagem de muita qualidade Ainda bem que você se redimiu, viu Judite? Obrigada, você é muito linda Fez uma rima um pouquinho melhor Gente, você é lindo, gente Ah, você também é fofa Obrigada, gente Você também é fofa Sou seu fã Ou sua fã Fofinha As mulheres não gostam que chamam de fofa É Você não liga, né? É, depende, né? E aliás, é bem fininha, né? Graças a Deus Não, eu tenho gordura É que eu não me abençoa Já se falou bem As mulheres não gostam que chamam de fofa, né? É, mas você chega para a mulher e fala assim Nossa, que fofa que você está O cara imaginou, né? Nossa 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 Não é bom Falou bem, já Falou bem, é verdade Nossa, que fofa que você está hoje Mas a Judite é fofa, né? A Judite é fofa Não fale isso Não fale isso para a sua namorada Tem um monte de mofada aqui dentro Vamos lá Bomba Bomba, bomba 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 para começar esse segundo bloco aqui da Hora da Verenosa Muita bomba, gente Muita bomba 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 Mais bomba Mais bomba Mais bomba Porque agora É Cadê a trilha pesada? Ai Meu Deus Essa última foi Essa foi forte Ué, agora viram o cinema Isso aqui Toda hora é trilha de filme Primeiro era Chucky Boneca assassina Agora ela não é baia Não, mas a música tem que ser tensa mesmo Ah, louco, hein? Preste uma trilha tensão Presta atenção, Cadê? Presto Parece que agora é para valer Preste atenção Casal Mafia Terminou E dessa vez E dessa vez Foi o Fernando Que anunciou o fim em seu perfil no Instagram Mas Só para a gente lembrar Maiara e Fernando Terminaram Cinco Quantas? Eu disse Cinco 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 Vezes Vamos repetir Quantas vezes Esse chato separaram? Cinco Vezes Quantas vezes separaram? Cinco Quantas vezes? Cinco É uma palhaçada Isso é uma palhaçada Senhorita Com a Senhora Com a Desculpa Júlio, o que eu vou fazer Se eles terminaram de novo? Vai fazer nada Porque não vai mudar nada Na sua vida Na vida de nenhum brasileiro Mas eu vou Não É Eles são brasileiros Mudou a vida deles Só vai mudar no povo do Instagram Chato que não tem o que fazer E fica curtindo esse casal Mala Mas muda a vida deles Porque separados A história deles Se divide Ele só vai deixar de pescar Vai deixar de pegar na vara Mas eu fiquei triste Você ficou? Fiquei Por que isso deixou você triste? Eu sou fã do casal Mafia É mesmo? E dessa vez eu acho que Não sei, gente Eu ainda espero que tenha a volta Mas não sei Tomara, Deus Sabe por que, gente? Que foi diferente Esse foi um término Diferente dos outros No sábado O Fernando Que geralmente é a Mayara Que deleta tudo E faz o maior ferno Tem xilique Vai embora Tem xilique Vai embora Paga Deixa de seguir Mas dessa vez O Fernando usou as redes sociais Pra confirmar o fim do relacionamento E revelou que agora Cada um está priorizando Cuidar de si E a decisão Teria sido Conjunta Olha, gente Me preocupou mesmo Esse post do Fernando Vamos ver Você acha que é pra valer? Eu não sei Eu ainda acho que tem volta Mas eu fiquei preocupada Dá licença, Tico Vamos ver se você consegue ler já Vamos ver aqui Vamos lá Fernando Para tudo é uma ocasião certa Um tempo certo Para cada propósito Debaixo do céu E Deus tem o tempo certo Para cada um de nós A Mayara entrou na minha vida Ela era certa Ela me transformou Juntos a gente evoluiu Como pessoa e como casal Posso afirmar que vivi com ela Em uma das melhores fases da minha vida Como todo casal Tivemos nossas crises Que desgastaram o nosso relacionamento Decidimos juntos Nesse momento Seguir caminhos diferentes Cada um por si É, tempo para ressignificarmos A nossa relação E continua aí Com amor e respeito Cada um por si Você viu o que ele falou Você viu o que ele falou Foi diferente Cada um por si Cada um por si Todo mundo junto agora Terminaram Terminaram Cada um por si Gente, o Fernando declarou Né Para a coluna do F5 Que é o jornal lá da Flora de São Paulo O seguinte O Fernando disse bem assim Tivemos uma crise Então ele assume a crise Que desgastou E optamos agora Cada um ter um tempo para si Quero muito bem dela E sei que isso é recíproco Assumiram a crise Né Alguma coisa já não via bem É, a última notícia Que a gente já dava Que a Mayara deletou tudo Foi que ele tinha curtido A foto lá de biquíni Da Rafa Kalima E ela teria saído lá Do resort Que eles estavam Largou ele sozinho E depois ele foi atrás dela Quer dizer Foi uma briga boba De ciúmes Até então a gente acha Que é boba Nunca se sabe, né Sabe qual que é o problema? Mas a Mayara é muito ciúme Mas o Fernando também é ciúme Eu acho que o problema ali é ciúme Tava falando aqui Tava pensando aqui o seguinte Porque esse negócio de briga Você tem que apagar de vez Esquecer Porque senão é igual O fogo da churrasqueira Isso Né É, igual fogo da churrasqueira Fica ali aquela brasa Brasa Né A brasa Aí quando você bota Uma carne nova O que acontece? A tiça A tiça E o fogo vem de novo Então quando é pra resolver Tem que esquecer Apagar Botar no passado Porque se deixar a brasa acesa Meu amigo É Não, isso é verdade Você filosofia de boteco Que coisa linda De conselho pros casais Que brigam muito Né Não, não pode Não pode brigar Porque a partir do momento Que você bota uma pedra Põe a pedra lá Senão não adianta voltar Melhor te separar mesmo Aí fica assim Verdade Não é? Se separação é churrasco A vida do chino É uma churrasqueira Mas dessa vez eu fiquei bem preocupada Já É Vixe Eu gosto demais do casal Máf Mas eles se deram bem, sabia? Por quê? Porque o Netflix quer assinar com eles Ah, é? Já estão no quinto capítulo Ah, é, é E dessa vez, minha gente Você tá triste, né? Não, é verdade Eu tô percebendo Nessa Bom, e dessa vez O término do casal Máf Causou polêmica na web A Mayara Vem recebendo, inclusive Muitas críticas E surgiu aos prantos No Instagram Pedindo que parem Ataques de alguns internautas Contra ela É, muito sério Isso aí também, né, gente? Nós temos o vídeo Pra te mostrar Tadinha E a Mayara aparece chorando muito E disse que a maior parte Das críticas e dos ataques Ela vem recebendo de mulheres Vamos ver esse vídeo aí Olha Pra machucar os outros Sabe? Porque machuca mesmo De verdade Desculpa, gente Eu só venho aqui Porque eu quero realmente Que pare os ataques De mim Das pessoas que eu gosto Das mulheres do meu lado Eu quero que pare Tadinha, gente Passava a mão no corpinho Sensual, né? É sensual Tadinha, gente Eu não gostei de ver a Mayara chorando Eu gosto dela Não, eu também gosto Também gosto dela Acho o Fernando um baita De um profissional De um profissional Eu prefiro o Fernando Zorba É, mas eu queria muito que eles voltassem, né? Tá, agora esperar pra ver, né? Já voltaram Já reataram cinco vezes E cinco? O que custa voltar seis, né? Mas pare de brigar também, gente Não, eles reataram quatro vezes Essa é a quinta vez que eles separam Cinco vezes Mas depois de aparecer chorando ao vivo No Instagram Mayara voltou às redes Pra tranquilizar os fãs E contou com o apoio de muitos amigos Sim, muitos amigos dando apoio Inclusive o Sorocaba Que é a dupla com o Fernando, né? E a Marília Mendonça Primeiro ela compartilhou um print De uma conversa no WhatsApp De uma mensagem com a Marília Mendonça Onde a rainha da sofrência Escreveu bem assim, ó Tá o post ali Amiga, eu te amo E o Sorocaba também Fez questão de entrar ao vivo Na live com a Mayara Pra apoiá-la Então ela teve apoio aí De todo mundo, tá? Mas quem também apoiou a Mayara A gente foi a cantora Simone E agora a gente vai mostrar O vídeo da Simone Dando um bom conselho pra ela Mas já quero lembrar vocês Que tem aquela Aquele boato Cadê vocês, gente? Tô fazendo boato aqui É aquele boato Que a Mayara e a Maraísa Tem uma rixazinha Com a Simone e com a Simaia Esse vídeo prova o contrário Vamos ver Ele sabe que A gente tá aí Disposto, né? Nós decidimos essa escolha Nós tivemos essa escolha De ter uma vida aberta Para o Brasil Para os fãs Mas o que as pessoas precisam saber É o que você acabou de falar Um pouco antes É que As pessoas não conhecem 100% da nossa vida Como a Mayara É com a mamãe Com o papai Com a irmã Com os funcionários dela Com o namorado dela Com os amigos dela O fato As pessoas não têm 100% de noção De o que você é Para essas pessoas Que vão viver sim A sua volta Então Agora vamos ver O que vai acontecer É poeira que baixa Amigos tem, né? Cabeça no lugar Os dois tem amigo Dos dois lados Aí Ninguém apoiou o Fernando Agora sim, né, gente? Sabe o que eu estranhei, Judite? Das outros términos Me parece que o Fernando Ficou pior Sim Lembra? Na piscina É, chorou Dessa vez a Mayara Mas enfim Os dois devem estar sofrendo Porque eu acredito Que os dois se amam Mas muita briga, né? Por causa do ciúmes O Fernando só teve o apoio De quem? Da muleta Você sabe que nessa hora É que a gente Hoje a gente está falando Que hoje é o dia dos amigos, né? Sim E nessa hora É que a gente vê Onde que estão os nossos amigos Quem são os nossos amigos De verdade Aquele que empresta o ombro Para a gente chorar Que chora com a gente Que ri com a gente É, isso Amigo é aquele Amigo é aquele Que aponta o caminho Muitas vezes para você, né? Te dá um puxão de orelha Às vezes Fala umas verdades Fala umas verdades Amigo tem que falar a verdade Mas já Ele já estava falando Em casamento Pois é E agora aí Terminaram de novo Em ter filhos Em ter filhos Pois é Ele deu um cavalo Mas assim Se fosse para não dar certo O cavalo E o cavalo E o bala de prata Ah, vai ficar com a Mayara, né? Presidente Não se pega de volta, né? Aí eu pegaria de volta Você pegaria? Eu acho que não Eu acho que Não, vai ficar E o relógio? Tá, eu acho que eles vão voltar O animalzinho Não tem culpa de nada E o relógio? 34 mil dólares Ela deu um Rolex para ele Ele deu um Rolex para o sogro 34 mil dólares Presente não se devolve, né, gente? Presente é presente O cavalo custou 30 conto Sim O cavalo custou 30 conto O relógio não tem 40 34 mil dólares Sim, dólares Dólares Então 34 mil dólares Mas a Mayara também deu um Rolex para ele 35, 15, sei lá A Mayara também deu um Rolex para ele Também deu? Também deu Ela tá cheio de mulher Ela tá cheio de mulher O Fernando Zorba deu um par de chifres na Mayara Ih, pá Ó, mas você falou por quê? O motivo foi corno Foi corno Foi sim, foi cornicia Eu sei que foi cornicia Porque eu fico na rede social Eu vejo tudo O Fernando meteu um par de guampa na Mayara A Mayara ficou peda Você tá brincando É, foi Isso, isso, isso Mas você não tá aí Não tá, mas eu falo Não tá, mas eu sei Eu não sei disso ainda não Isso não tá, Luiz Dito Eu assumo a responsabilidade Você tá jogando combustível nessa churrasqueira Você vai ver logo, logo vai aparecer nas redes sociais Bom, daí sim Mas eu já sei Se tiver trelelê Vai aparecer Mas se tiver trelelê Vai aparecer Mas se tiver trelelê Vai aparecer É isso mesmo Mas é o seguinte Daqui a pouco Nós vamos contar O terceiro término de casal famoso Mais um ainda Uma bomba Maior que essa ainda Uma bomba Mas antes tem um recadinho O melhor assista guardou Para o final O melhor não O pior Que é a maior bomba de todos os tempos Mas eu sei que pra quem gosta Porque fofoca é melhor Bom, Aja Isso é isso mesmo Agora é o seguinte Cansado de viver com o desconforto Causado pela falta de dente Procura um lugar Onde você possa realizar Os seus implantes Ou qualquer tratamento odontológico Com qualidade e segurança Então você já pode parar de procurar Porque olha quem veio aqui Pra dar um recado pra vocês A Cláudia Raia Olha só Cláudia Raia Você por aqui Sim, a Oral Unic É a minha clínica odontológica Aqui que eu cuido do meu sorriso Pra começar Dar uma olhada nessa clínica Estrutura premium Consultórios modernos Centro cirúrgico Equipamentos de última geração E ainda tem o melhor O atendimento próximo E humanizado Dos especialistas Da Oral Unic Já decidi Meu tratamento será aqui Na Oral Unic Oral Unic Por você Sempre o melhor Maravilhoso esse recadinho Da Cláudia Raia E agora você já sabe Excelência em odontologia É na Oral Unic Ligue agora mesmo E agende a sua avaliação No número 372-6600 Ou envie o WhatsApp Para 99197-6600 Eu vou repetir 372-6600 Ou WhatsApp para 99197-6600 Oral Unic Judite Cada sorriso é único Oral Unic Oral Unic Oral Unic A gente ama Doutora Bruna Um beijo Doutora Bruna Não precisa Você não precisa Não precisa do que? Porque teu sorriso é perfeito Nossa Eu fiquei emocionada Eu fiquei até Me achando bonitão O teu dentinho tão bonitinho O meu dentinho é abertinho Muito lindinho Judite Lindo do Jasson Deixa eu mandar um abraço Para o meu amigo O meu ensinamento Hoje é dia do amigo? Hoje é dia do amigo É que é o seguinte Ele mandou uma mensagem Ele está trabalhando em home office Trabalha na prefeitura Mas está em home office Trabalha com projetos Planejamentos Essas coisas Na cidade Está trabalhando em home office Mandou uma foto aqui Que está assistindo Acompanhando Trabalhando aqui A televisãozinha Muito obrigada Vou mandar um abraço Para o meu amigo Na hora da venenosa É o meu amigo João Pé de Breck Ele trabalha na prefeitura também E aí? Ele abre aqueles buracão Da prefeitura Para fazer as falhas Opa Pé de Breck Esse pessoal Ele trabalha muito Isso aí Ele trabalha muito Ele dividia a marmita comigo É mesmo? Eu só comia o que tinha de bom Na marmita Você comia a mistura A mistura A mistura Você vê que ela quer a Judite Ela só Vamos dividir o prato Amigo Você fica com o arroz e feijão Fica a mistura A misturinha Eita Judite Macardinha é bom Ovinho, frio Sachicho Que vontade de comer ovinho frio Já comeu o sachicho? Sachicho? É Não sei É o primo da linguiça Vina Vina no almoço Também dá Faz cortadinha Sachicho é chau chicha Adoro o cachorro quente É tão bom A rica nem sabe o que é chau chicho Sabe o que é vina Mas ela sabe o que é vina Um novo desafio surgiu na internet Se você passa muito tempo nas redes sociais Já deve ter notado que as mulheres tem postado uma foto assim preto e branco Acompanhada da hashtag desafio aceito Mas eu estou em dúvida Na verdade eu não entendi muito bem o que é isso Os homens não entenderam Mas a mulherada aderiu a campanha Você já viu isso né Jasson? Eu já vi mas não entendi Todo mundo Olha e esse desafio serve para as mulheres anônimas Para as mulheres famosas Para todas as mulheres que estão unidas em uma campanha Para ressaltar a beleza A força e a qualidade feminina Funciona assim ó A mulher recebe um texto lá no direct do Instagram Um texto grande e tal Que fala várias coisas Mas entre eles dizendo que foi escolhida Para cumprir o desafio Aí dizendo assim ó Vamos cuidar uma das outras Somos lindas do jeito que somos Aí no final diz assim Publique uma foto sozinha Em preto e branco Escrito desafio aceito E marca aquela pessoa que te mandou o desafio E daí você tem que escolher mais nove mulheres E nisso né Compartilhando, compartilhando, compartilhando O desafio virou o maior sucesso Vamos ver das famosas Quem que já participou? Vamos lá Olha as fotos aí ó Nós temos ali a Patrícia Poeta Thaís Araújo Thaís Araújo Angélica Olha a Angélica que linda Linda Angélica né A mulherada escolhe uma foto bem bonita E coloca Essa é a Camila Pitanga Mas assim gente Minhas amigas todas também estão recebendo Essa é a Débora Fala Bela Fala Bela né Fala Bela né E a foto pode ser qualquer uma Ou tem que ser assim específica Qualquer uma Você escolhe uma foto E posta lá com a hashtag E daí marca Quem me mandou Mandaram pra mim Olha a Grazi Massafera Olha aí a Grazi Massafera Quem mais? Quem que é essa? Essa é a Letícia Spiller? Spiller, Spiller É a Letícia Spiller Literatriz Uma foto mais bonitinha Marisa Ótico Acho que eu não vi a Marisa Olha quantas né gente Essa é a Nanda Costa A Nanda Costa E agora as famosas Famosas Essa aqui é a Paola Oliveira Aliás a Paola Oliveira Tem uma notícia bem recente agora no site Que ela tem pavio curto Que ela vai de 0 a 100 rapidinho Quebraba Thaís Araújo E agora atenção para E agora tem mais Mais famosa Judy Nossa Uau Elzinha Quem me mandou o desafio Foi a minha amiga Giovana Marquioro A Giovana Marquioro Olha só Ela que me mandou Minha amigona Eu fui lá E eu marquei a Judite Judite você aceitou o desafio? É lógico Olha a Judite Vamos ver a Judite agora Cadê a Judite? A Judite Que linda Olha só Vocês arrepiaram Arrebentaram Você viu? Gostaram? Gostaram? Arrebentaram Agora teve um detalhe Qual detalhe? Angélica Mais de 150 mil curtidas Paula Oliveira 70 mil curtidas Cecília Comel 500 e poucas curtidas Judite 50 e poucas curtidas Quantas curtidas teve Judite? Vamos lá pessoal Vamos curtir mais aí a Judite Vamos curtir as nossas fotos A Judite O Instagram da Judite é do Gilson Sodré Que é o arroba Gilson Sodré 77 Isso Pra curtir a fotinha da Judite Mas ficou muito bonita aí Ficou bonita né Obrigada Você e a Judite Aliás as mulheres estão arrebentando Escolher fotos maravilhosas A gente pega a foto boa né Olha a Cissa Olha que luz Olha Parece sexta-feira 13 Essa foto é do meu amigo Sosella Ele tirou Na costela Quanto tempo faz que você tirou essa foto? Essa foto eu tirei esse ano É? Tirei esse ano É, tirei esse ano com o Sosella Com o Sosella Pra Bioderma Estética Já era, tava fazendo lá O meu foi o primo dele Visual lá pra Bioderma Mas eles me chamaram pra fazer as fotos Eu tirei a foto pra Bioderma Ficou muito bom E o Sosella que tirou Obrigada Só que a foto era colorida Daí eu coloquei preto e branco Hein? O meu foi com o primo do Sosella Foi com o primo do Sosella O Boss Falando em Boss Hoje é aniversário da minha amiga Andréa Boss Beijo Andréa Parabéns Feliz aniversário Feliz aniversário da minha amiga Andréa Boss Feliz aniversário da minha amiga Andréa Linda, linda, linda Eu vou fazer a viagem E tem mais bomba chegando aqui Agora Agora Vamos lá Bomba Bomba E mais Bomba Meu Deus do céu Esse programa tá parecendo o Palácio do Planalto Só tem bomba Todo dia tem bomba, meu Deus Todo dia Que é isso? Tem notícia bomba Olha, só pra aguentar É só o coitado do Marcos Souza mesmo Pra aguentar essas bombas do Palácio do Planalto É Isso mesmo Ai, ai, ai Pois é, essa bomba é das grandes, viu? Marília Mendonça Deixa de seguir o marido Murilo Isso mesmo Essa notícia saiu aí numa coluna Essa notícia saiu na coluna da Fábio Oliveira Na sexta-feira, gente Que a Marília Mendonça teria aí deixado de seguir o maridão E os fãs mais entrenados, né? Acharam que realmente acabou o relacionamento entre eles Porque ela deixou de seguir o pai do seu filho O Léo Porém, gente O Murilo até então não tinha deixado de seguir a Marília Aí hoje O site Extra publicou a seguinte notícia Marília Mendonça termina namoro com o Murilo Ruff Após ver troca de mensagens em celular do cantor Confirmando mesmo que após um ano e meio Chegou ao fim o relacionamento entre eles E o motivo, segundo pessoas próximas Foi o ciúme da cantora que pôs fim à relação Inclusive, uma amiga teria contado que ela pegou o celular dele E achou que ele estava se engraçando com alguém Essa notícia no site Extra hoje de manhã O que aconteceu, gente? Hoje a própria Marília Mendonça Gravou um vídeo explicando toda essa situação E falando as verdades que ela quer falar Vamos assistir, olha só Bom, primeiramente o Murilo é um cara que sempre me respeitou Em tudo Nós nunca tivemos a prática de mexer um no celular do outro Nunca teve isso, tá? Jornal Extra Nunca existiu isso, tá? Essa pessoa que falou isso pra você Inventou na fonte Vozes da cabeça dela Eu e o Murilo A gente sempre se respeitou pra caramba Ele é um cara muito respeitador Eu tenho muito orgulho de ter o meu filho com ele Ele é muito do bem É um cara lutador, batalhador De família Conheço a família dele inteira E sou muito orgulhosa de ter meu filho com ele Então, lave a boca pra falar sobre isso Porque vocês estão falando uma coisa que pode prejudicar uma pessoa Um cara guerreiro, um cara batalhador demais Bom, mas que fique claro Que meu término do Murilo não teve nada a ver com ciúmes Não teve nada a ver com traição Ele é um cara de respeito É um cara massa Que eu sempre vou admirar Se eu parei de seguir ele Que vocês viram aí É porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro Porque as pessoas têm sentimentos É isso que vocês têm que lembrar As pessoas têm sentimentos Existe sentimento por trás de um relacionamento Tá, gente Não é brincadeira, não Um relacionamento Existe sentimento por trás dele, tá? Na verdade, ninguém sabe o que acontece Dentro de uma casa Quatro paredes Entre quatro paredes Agora ela confirma o término, hein Confirma Não fala o motivo Confirma o término E olha só, né, gente Que loucura Agora vocês observaram? Pensa uma homenagem pra mim Quem são as patroas, Judite? Mas ela não tá chorando igual As patroas são Mayara, Maraísa e Marília Mendonça Começaram juntas Marília Mendonça solteira? Sim Mayara solteira? Sim E agora? Só a Maraísa que voltou o namoro com o Fabrício Duas patroas estão na pista Duas patroas na pista? Marília, obrigada pela homenagem que você fez pra Judite Vocês viram que a Marília Mendonça é fã da Judite? É a minha, é a minha fã Volta lá na foto, na imagem, mostra lá Volta lá no vídeo, vem na pedrinha Olha a roupa da Marília Mendonça, ela é fã da Judite É da minha life Olha lá, olha o que é a camiseta dela de cobrinha De cobrinha É a minha marca Snake É pijama de cobrinha? Sim, marca Snake Judi Ah, Snake Judi Snake Judi Marília Mendonça é fã da Judite Agora sim, né, gente Outra vez, será que tem volta? Será que não tem volta? O tempo dirá Eu acho que você foi mais madura Eu acho que não tem, né? Esse aqui, é Me parece que foi assim mais... Uma pena, né? Pro bebê pequenininho, né? Eu fico pensando assim Sabe o que eu fico pensando? É o seguinte Como hoje as relações, assim, elas se desgastam tão rapidamente Frágeis, né? Frágeis Não, são muito frágeis Subérfluas São construídas, não sei assim, em qual estrutura Porque rapidamente elas se desfazem, né? Não devia ser assim, né, gente? Não devia Não devia ser assim Porque tem que ter muita tolerância no relacionamento Senão a coisa não vai Atenção, atenção Oi, oi, oi Oi, oi O que aconteceu? O que aconteceu? Não pode, não pode Não pode explicar Não pode explicar Aqui, esse do programa já sabe que nós estamos muito bem Agradecendo Eu quero mandar um beijo O nosso programa neste momento que é muito importante Nobre um Muito obrigada Aliás, quero mandar um abraço pra todos os meus amigos aqui O celular que tá cheio de mensagens chegando a todo mundo Todo mundo acompanhando a hora da BNB Muito obrigada Um beijo pra vocês Beijo pra todos Queria poder abraçar a todos aí, viu? Queria poder abraçar a todos Pinta que seja Só posso... Ah, não pode contar Só posso abraçar a Judite Vou abraçar a Judite Só posso... Ei, toca aqui Toca aqui, toca aqui, já Aí Aí Muito bem Olha, sempre é bom pedir o conselho de mãe Isso mesmo Fala a verdade Quando a gente tem a mamãe da gente A experiência conta muito, viu? Isso mesmo Geralmente é assim, né? Dizem que as mães sabem o que é melhor pra gente Só que tem um vídeo rolando na internet Que mostra um pouquinho de coisa diferente Vamos ver esse vídeo aí É palhaçada, claro, né? Vamos ver Mãe Mãe Fala, Bridson O que que é? Quer dizer que eu tô com um problema? Eu queria, assim, tua ajuda Ótimo Problema financeiro, faz vaquinha online Não é dinheiro não, mãe Eu tô apaixonada E eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu sei, Rafa, que tu me respondesse Com toda a sinceridade do mundo Olha pra mim Eu sou feia Era melhor que fosse problema financeiro Gente, o Celso Portioli no TikTok, ele arrasa, né? O pai, eu sou feia Ele é bom, ele é aqui da nossa cidade, né? É mesmo, o Celso é daqui, não sabia? O pai, eu sou feia, papai Não, você é linda Obrigada Que bacana Cara, muito legal esse vídeo aí Muito bom, muito engraçada Olha, sertanejo famoso agora é pedreiro Isso mesmo Então, poderia até ser, Jato Mas é o contrário É um pedreiro que fez um vídeo Que está bombando na internet Tudo porque ele tem a voz igual a do seu ídolo Vocês já vão descobrir quem é o ídolo A hora que a gente rodar esse vídeo aí Pode se rodar Vamos ver Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu cantando um monte E parou na minha porta E eu aqui Já estou te escutando a mais de uma hora Meu Deus O cara canta melhor do que o Eduardo Costa O Eduardo Costa, sensacional, talento O Eduardo Costa, o Eduardo Costa está com a voz meio rouca Tomara que esse rapaz que cantou tenha a mesma oportunidade que o Eduardo teve Tomara Que voz ele tem, talento também E a internet está aí para dar lugar para isso, né? Exatamente Para mostrar novos talentos aí E para encerrar a gente vai curtir agora um pouquinho De Christian e Ralf Opa! Para mim é o melhor do Brasil também Vamos ver a Christian e Ralf Para encerrar o programa, gente Vamos ver Essa é a história de um novo herói Cabedos compridos a rolar no vento É o seguinte Eu falei que é a dupla mais afinada Só que amanhã a gente vai mostrar Que nessa música aí O que aconteceu Amanhã a gente vai gostar Amanhã tem mais Christian e Ralf Pessoal, muito obrigado Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado por curtir um pouquinho mais De Christian e Ralf Vamos embora Que amanhã tem mais Amanhã tem mais Amanhã tem mais Você é o caminhão Com as nuvens Mas enquanto isso Toma a estrada Você é o caminhão Você é o caminhão